A Secretaria Municipal do Trabalho vai realizar um mutirão na próxima segunda-feira com a oferta de mais de 600 vagas de emprego para ajudar na recolocação dos ambulantes que foram retirados do local, recolocação do mercado de trabalho. A CIL, que tanto cobrou ações do município, solicitou aos lojistas que também ofereçam os novos postos de trabalho. A fiscalização tem garantido que os ambulantes irregulares não voltem a ocupar o calçadão de Londrina. Barracas aqui, só aquelas regularizadas pela CMTU, como a da Cláudia, que há mais de 20 anos confecciona e vende bijuterias. Eu cheguei de São Paulo e já tinha um curso de bijuteria, eu queria trabalhar, eu pintava telas também, eu queria trabalhar, então eu procurei a CMTU. Desde então eu tenho sempre o alvará, que me permite expor. A CILVIA passou por dificuldades e trabalhou durante muito tempo como ambulante irregular, mas desde a semana passada ela começou a integrar a Feirinha da Economia Solidária. A autorização saiu um dia antes da ação que tirou os ambulantes clandestinos do calçadão. Estava irregular já durante todo esse tempo, queria, fui procurar alguns órgãos para tentar me regularizar, mas não tinha condição. E aí na sexta-feira da semana passada saiu o alvará daqui dessa feira e na segunda-feira teve a autuação. Com a regularização também veio o acolhimento de quem já trabalha legalizado há tanto tempo. A gente quer todo mundo trabalhando, todo mundo precisa trabalhar, né? Então se regularizar ninguém vai tirar o espaço dela, então a gente fica feliz. Em toda a extensão do calçadão havia cerca de 100 ambulantes irregulares ocupando o espaço. A grande maioria trabalhava para terceiros. Era contratada por dia, não tinha registro em carteira, nem direitos trabalhistas, enquanto quem contratava é que realmente lucrava com o negócio. Desde que foram retirados do calçadão, apenas alguns ambulantes procuraram a CMTU para fazer a regularização. São menos de 20 até agora. A Secretaria Municipal do Trabalho vai realizar um mutirão na próxima segunda-feira com a oferta de mais de 500 vagas de emprego para ajudar na recolocação de quem precisa trabalhar. A Associação Comercial e Industrial de Londrina, que tanto cobrou ações do município para o problema dos ambulantes irregulares, também está fazendo sua parte e solicitou aos lojistas e empresários do comércio e da indústria que ofereçam novos postos de trabalho. Como resultado, mais de 200 vagas já foram abertas. Fizemos uma ação junto aos nossos associados, pedindo que se disponibilizassem vagas de emprego para que possamos juntar essas vagas, a Secretaria, as vagas que a Secretaria do Trabalho já estão lá disponibilizadas para atendermos ambulantes nesse momento que eles estão passando. A ASIL também oferece cursos para capacitação de quem busca uma vaga no setor, mas não tem experiência profissional. Nós temos um centro de capacitação na ASIL e nós já colocamos esse centro de capacitação à disposição para que possamos capacitar, informar, instruir essas pessoas que precisam de um trabalho mais qualificado. Com a geração de emprego e a oportunidade de regularização, a expectativa é de oferecer condições realmente dignas para quem até então trabalhava na clandestinidade e era explorado por outras pessoas que estavam lucrando com a dificuldade alheia. Legenda Adriana Zanotto